Gente, chegou a hora, agora a gente... Chegou a hora, tu mesmo, só se for, gente, eu tô muito de medo de fazer essa tua hora. Eu já mandei oi pro Maninho e ele ficou um ar. Ele tá um ar. Vamos falar assim, preciso falar com você. Ô, Clória, minha gente. Tá gravando a tela? Sim, tá gravando. Ô, Clória, gente. O Maninho vai... O bicho vai pegar com o Maninho. Ô, Clória, minha gente. Oiê. Gente, o Maninho, ele quase nunca fica um. A sorte é que agora ele tá. Eu falo assim, oi, preciso falar com você. Correndo. Fala comigo. É, com quantos anos você deixou na hora aí? Não, não, eu falo assim, mas eu não posso mandar áudio porque o papai e a mamãe não podem ouvir. Tipo, a mesma pegada do mundo. Ele já vai... Mamãe, ele já vai pegar e mandar pra você. Mãe, o que que a Tuta tá falando que vocês não podem saber? Mas eu não posso mandar áudio. O papai e a mamãe não podem escutar. Se ele me ligar, vai atrapalhar o vídeo porque ele tá gravando aqui e eu não coloquei no modo avião. Será que eu consigo colocar no modo avião gravando? E o que? Fala, é segredo. Você falou que é segredo? Aham, falei. Posso confiar em você? Fala assim. Tá. Posso confiar em você? Gente, meu Deus. Ele já vai falar. O que que é? Maria Eduarda. Ele já vai chamar mais de tudo. Maria Eduarda. O que? Ele falou. Oiê. Fala comigo. Mas eu não posso mandar áudio. Papai e a mamãe não podem escutar. Segredo. O que? E o dois pôs ficam. Posso confiar em você? E ele não me esvalizou. Ele tá conversando comigo e com outras pessoas ao mesmo tempo, então. Então tá. Ou ele tá vendo status também, né, gente? Tem isso? Tá. Ele não me esvalizou a minha mensagem ainda. Ele deve estar me ligando. Tá digitando. Ah, tá digitando. Tá digitando. Ai, gente. Fala, irmãos, é pra gente confiar. Ele tá digitando. Deixa eu falar. Fala. Espera ele. Fala logo, Duda Caia. Fala logo, Duda Caia. Aí eu vou falar assim. Com quantos anos você deixa namorar? Não. Fala assim, irmãinho. Olha, se você, se você, se você não guardar segredo, eu nunca mais vou confiar em você. No. Chantachista. Nesta que credo que eu dei, gente. Pera aí que eu tô digitando, gente. Maninho, se você não guardar segredo, eu nunca mais vou confiar em você. Já falei aqui. Maninho, se você não guardar segredo, eu nunca mais vou confiar em você. Pronto, gente. Já mandei aqui a mensagem que ele tá digitando, né? Vamos lá, ele tá digitando. Maninho, eu falei assim. Maninho, se você não guardar segredo, eu nunca mais vou confiar em você. O que foi, Duda? Ele já tá bravo. Tá. Depende o que for. Fala, então deixa pra lá. Tá. Então, nossa, gente. Então, deixa. Então, deixa pra lá em três pontinhos. Pensei que podia confiar em qualquer situação. Pensei que podia confiar em qualquer... Situação. Gente, é que tipo... Pensei que podia confiar em qualquer... Então, deixa pra lá em três pontinhos. Não, o Maninho. Pensei que podia confiar em qualquer situação. Gente, eu conheço o Maninho. Ou ele vai correr atrás até o fim. Ou então, ele vai deixar quieto. Ele tá digitando já. Dependendo do que for, eu vou te aconselhar de como contar pra mamãe. Ah! Fala assim, eu conheci alguém pela internet. Nossa! Ele vai ficar muito grave. Tá, eu conheci alguém pela internet. Gente, de verdade, mesmo que você já for grante, namoro virtual não tá certo, tá? Não deu certo. Tá, ele tá digitando. Tá, eu conheci alguém pela internet, eu falei. Tá digitando. Gente, o Maninho. E é muito lindo. Não, Duda. Dá uma exagerada. O Maninho. Como assim, Duda? Não exagera, porque senão ele vai desconfiar. Como assim, Duda? O que eu falo? Com quantos anos você acha que eu posso namorar? Com quantos anos você acha que eu posso namorar? Com quantos anos você acha que eu posso namorar? Ai, eu tô com medo. Eu achei que ele ia te mandar um áudio. Gente, agora. Ó, mas tá pra ver como que ele escreve. Não sei. Eu consigo sentir como que ele escreve. Ele tá... O que foi, Duda? Como assim, Duda? Ele visualizou. Talvez ele tá pensando. Ah, é trollagem. Mentira. Meu Deus, ele nem digitou nada ainda. Acho que ele tá em choque. Não, olha como que eu soube. Maninho gatão. Maninho gatão. Tá. E aí, ele não digitou nada ainda, gente. Nada. Ele tá só lá. Tomara que ele não me ligue, porque senão vai... Eu já vou até mandar um continho de interrogação pra ver se ele ainda tá aqui comigo ou se ele foi falar pra outra pessoa. Se não, ele fica muito apavorado. Tá digitando. Tá digitando. Ai, gente. Tá digitando. Gente, é o seguinte. Eu acho que a Duda acaba com mais medo do fô, porque agora ela tá digitando e mandando normal. No vídeo que falou o fô, ela já tava com medo de mandar. Duda, não era você que não queria namorar. É a Clara. Eu vou falar o mesmo esquema. É a Clara. Eu vou falar assim. É a Clara. É a Clara que quer. É a Clara que quer. Ele vai falar. Isso tá mal explicado, Duda. Só não fala pra ela que eu te falei. Gente, o maninho... Segredo. Gente, o maninho, ele não é burro. Como a Duda disse, ó, com quantos anos você acha que fosse que eu, eu... E sem contar que ela falou assim, conheci alguém pela internet. É, verdade. Ele vai falar assim, ela tá despistando. É a Clara que quer. Só não fala pra ela que eu te falei. Segredo. Gente, o maninho... Eu vou falar, tio. Gente, o maninho é investigador. Ele... Ele... Eu não sei. Duda, não era você que não queria namorar? É a Clara. A Clara que quer. Só não fala pra ela que eu te falei. Segredo. Ele tá ditando. Gente, é no mesmo esquema. A gente não mandou um monte de emoji, porque a gente não tem muito costume de mandar emoji. E aí, se a gente começar a mandar do nada, vai ficar muito suspeito. Tá. Duda, vocês que sabem, a mamãe não vai brigar. A mamãe não vai brigar? Ó, Duda, vocês que sabem que a mamãe não vai brigar. Ah, Duda, vocês que sabem que a mamãe não vai brigar. Gente! Eu acho que ele quis dizer que a mamãe vai brigar. Ele tá digitando de novo. Eu acho que ele vai corrigir, mais ou menos, alguma coisa assim. Ah, tipo assim, conta pra mamãe. E ela... Ah, Duda, vocês que sabem que a mamãe não vai brigar. Ela vai aconselhar você. Sim, ele quis dizer assim. Como agir. Não pode contar, né? Vai aconselhar a Clara. Vai aconselhar a Clara. Vai aconselhar a Clara. Fala, não eu. Não eu. Ele nem desconfiou que lá em cima você... Pois é. Vocês que sabem que a mamãe... Vai aconselhar a Clara. A gente vai poder ver também se ele vai ser falso. Se ele não vai contar pra mamãe. Quer dizer, se ele vai contar pra mamãe, não vai. Vamos ver se ele vai ser falso ou vai ser verdadeiro, gente. Gente, tipo... O maninho não entende muito pra te aconselhar. Pra poder te aconselhar. Ah, ele tá sendo muito fofo. Ele já sabe que é trollagem. Ai, mas vai falar... Ó, seu fofo! Conversa com a mamãe. Então, eu mando um áudio gritando assim... Ah, seu fofo! Ah, seu fofo! Vamos ver o que ele vai falar, gente. Tá, mandei um áudio. O maninho não entende muito pra poder te aconselhar. Conversa com a mamãe. Explica tudo certinho pra ela. Gente, que amor! Gente, vamos contar que é trollagem? Tadinho. Espera, acho que ele vai mandar um áudio agora. Gente, explica tudo certinho pra ela. Não, fiquem que eu fico gritando aqui, gente, que é tanta fofo. Eu falei, tá, explica tudo certinho pra ela. Falei, tá. E ele tá digitando de novo, gente. O que será que ele vai falar? Gente, e tipo, três pontinhos quanto a tuta qual que ela quer citar. Sim, gente. E ele tá digitando de novo. Vamos ver o que ele vai falar, né? Ele demora um século pra editar. É a mamãe que mandou você mandar mensagem pra mim. Não, ela nem sabe. Estou escondida. Estou escondida. E gritando daquele jeito? Ih, gente, então tá tipo, meio, dá pra perceber se ele prestar bem atenção. Fala pro logo, é uma trollagem. Cá, 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 cá. Fala, você vai pro YouTube, dá um oi pro YouTube. Você vai pro... Você vai pro YouTube, um monte de pontinho pra ver o que ele vai falar. Você vai pro YouTube. Fala, foi uma trollagem. Não, não, pera. Deixa, vamos ver o que ele vai falar. Tipo, você é... Você vai pro YouTube. Nunca volta. Agora vai. Você foi filmado todo esse tempo. E mandar, agora vamos dar um emoji. Você foi filmado por todo esse tempo. Deixa eu achar. Você foi filmado por todo esse tempo. Ah, gente, agora ele tá gravando o áudio. Mas, gente, então. Eu achei que ele ia ser bravo, mas não. Ele apoiou. Mesmo que não pode, ele apoiou. Era trollagem. Ele mandou o áudio. Peraí que ele mandou o áudio, gente. Maninho, tem que mandar mensagem novo. Aí o Maninho fala errado. A Maninho fala que você não vai namorar nunca. Mandou outro? Pergunta se ele ficou bravo. Peraí que ele mandou outro. Você ficou bravo? Mandei, agora vamos ver. Não, pode parar de graça. Não quero saber desse negócio, não. Agora é isso. Agora o trem aconteceu. Tá, olha. Você foi filmado todo esse tempo. Você ficou bravo? Não. Que, 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 que eu sei. Poxa, gente. Nada tá certo. A mamãe não deu certo. Ela tupou. Ele finge que não deu certo. Mas eu sim. A Tumaninho não. Tá, gente. Então eu vou falar, dá um oi pro vídeo. Eu vou falar, dá um oi pro vídeo. Mas, então, esperinhas. Foi isso. A gente é ótima em trolar, como vocês viram, tá? Pois é. Ótimas em trolar. Agora, pra trolar a vó, a gente vai ter que inventar uma outra coisa. Pra não ficar tudo igual. Porque, um aninho... Então, vamos fazer, assim, a mesma coisa pra ver qual é a sua atitude dela. Meu Deus. Por que a gente ligue pra vó, falar pessoalmente? Tipo, vó, não sei o que. A gente vê se eu consigo falar. Tipo, eu ligar pra ela. Uma ligação, né? Gente, então agora a gente vai criar uma minissérie. Que é, é, que é o titular a gente da família. Tá, gente, então, isso é isso. Eu tô amando. Eu não devia ter parado de gravar. Eu falei, dá um oi pro vídeo. Ele, ô, manda a figurinha da Laís. Que é tudo a que fez. Mas, então, então, Estelinha, até isso. Já deixe o seu like. E se inscreva aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Estelinha, deixe muito like pra super terra titular. A gente vai ser um família. E corre lá no Instagram, que é arrobagididemarias. Mas, então, um beijo no seu coração. Fique com Deus e tchau. Até o próximo vídeo.